Bruno, você tá aqui na minha frente de novo, tá me xingando? Tá demais, hein? Eu tô morrendo de vontade de emagar. A gente pode continuar sem o retiro? Você vai querer me dizer com isso? Que você deveria assumir que você não quer. Eu vou embora. Espera. A gente é igualzinho. Eu acho que você tá gostando de mim. É melhor eu ter que em dia. Você é covarde. Você é sofada. Tchau, gente! Obrigado! Você quer que ela mora com a minha cabeça? Mucha amor. Você quer que ela é uma para a minha cabeça? Não moro em cá ninguém, né? Onde você é a mim? Lisa, o que você acha? Eu não sei o que você acha. Uma menina. Boa ou é ilegal, não pode ser envolvido com o cara que eu mereço. Você tem um minuto de novo, você acaba atrapalhando. Eu queria fingir a sua minha casada com você. Eu te amo, meu irmão. Eu não sei o que você me lembra, meu irmão. Eu não sei o que você acha. O que você não quer? Você é uma mulher. Nós vamos ver com o outro. Eu não sabia que tinha um lugar desses aqui no Brasil. Eu não gosto de te levar. Eu sou uma mulher daquele lugar. Eu não te pedi de nada, meu irmão.